Você gosta de mistério? Você já brincou de detetive? Qual é o seu detetive favorito? Me conta aqui embaixo nos comentários. E por que será que o Zizitv está aqui em uma livraria falando sobre mistério? É o que você vai descobrir neste vídeo. O primeiro mistério que eu vou desenhar para vocês é que eu estou em uma livraria, na Livraria Vírgula. Ela é uma livraria simpática e bem localizada que eu frequento bastante. Como eu disse, a Livraria Vírgula fica super bem localizada e de fácil acesso no Itaim, em São Paulo. O espaço é aconchegante com uma grande quantidade de títulos. E o melhor, você conta com atendimento diferenciado da equipe Carol, Samuel, Carla e Edinaldo, que vão te dar todo o suporte e orientação. A Livraria Vírgula tem como entregar em todo o Brasil. Então fiquem à vontade para ligar para eles e pedir o seu livro. Eu já gravei um vídeo aqui na Livraria Vírgula. Vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem. Mas também vou deixar no final do vídeo para facilitar a sua vida. Voltando ao mistério, o livro escolhido para a dica de leitura de hoje se chama O Mistério da Figurinha Dourada. Este livro aqui. Nós ficamos enlouquecidos quando começamos a colecionar figurinhas, principalmente as premiadas. Foi essa a ideia da obra de Marcelo Duarte, publicada pela editora Panda Books e ilustrada por Caco Bressani. Marcelo é jornalista, nascido em 1964. Ele é fundador da editora Panda Books e esse livro foi esperado em seu filho Antônio, que nasceu no dia do primeiro jogo do Brasil, na Copa de 2006. E, em maio do ano passado, ele autografou o meu livro. O ilustrador Caco Bressani, formado em arquitetura, atua no mercado editorial, ilustrando livros didáticos, infantos, juvenis e infantis. E essa dupla deu uma apimentada na história. E eu vou contar um resumo para vocês. O Ovo de Figurinhas da Copa do Mundo trazia uma promoção especial. Quem encontrasse a figurinha dourada poderia assistir aos jogos de graça e ainda entrar no vestiário do time campeão. Logo começou a competição entre os alunos do colégio Pedro Álvares Cabral, para ver quem seria o sortudo. Só que Antônio, Alissa, Zilda, Alê e o recém-chegado Charles não poderiam imaginar que a figurinha dourada iria envolvê-los num misterioso caso. O que teria acontecido com o prêmio? Para investigar o trama, os amigos fizeram uma lista de suspeitos e deram início à investigação. O culpado estava mais próximo do que eles imaginavam. Eu devorei esse livro para saber o que ia acontecer no final. E é claro que eu não vou contar para vocês, porque aqui no meu canal não tem spoiler, porque o mais legal é você mesmo ler o livro. A dica de ouro de hoje é você ficar longe de distrações. Desligue-se do mundo e entre na história. E semana que vem eu volto com um vídeo super legal. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Um beijo para todos que comentam aqui no YouTube e lá nas minhas redes sociais. Eu leio e respondo todos. Um beijo para todos.